Olá, Andréa! Seja bem-vinda a mais uma aula de Yoga. Algumas dicas iniciais para melhorar a prática. Buscar um ambiente limpo e iluminado. O ideal é se deitar sobre um EVA, como o que eu mostro, e procure praticar as técnicas pelo menos uma hora e meia depois de uma refeição leve. Então, vamos começar os nossos exercícios sentando-nos com as pernas estendidas à frente e a coluna ereta. Inspire elevando os braços e deitando-se sem cair. Coloque os braços atrás da cabeça, espreguiçando bastante. Vamos acordar aí os nossos músculos no início da prática. Pode abraçar os joelhos. Para alongar a musculatura das costas. Em seguida, mais uma espreguiçada. Os pés para baixo, as mãos acima da cabeça. E com inspiração, vamos nos sentar, sem impulso. E vamos começar com um exercício de respiração abdominal, nasal. Lembrando que quando o ar entra, o abdômen sai. E quando o ar sai, o abdômen entra. Faça alguns ciclos dessa respiração. Tomando bastante consciência desse ato respiratório. Sinta o quanto é prazeroso. Preencher o nosso corpo de energia, de oxigênio. E vamos fazer em seguida o respiratório acelerado. Inspire e expire com força e vigor. Pelas narinas, dessa maneira. Esse exercício é excelente para bombear oxigênio no nosso cérebro. Muito bom para quem precisa de rastrocínio rápido. E também é muito bom para aliviar estados depressivos. Após um pequeno intervalo, vamos a mais um ciclo. Vamos lá. Fora isso, esse exercício também é bem interessante para aquecer o corpo. Antes de começarmos os exercícios. O nome desse respiratório é o Bástrica. Finalize tombando a cabeça para trás. Descontraindo a musculatura do pescoço. E em seguida vamos nos sentar sem o auxílio das mãos. Ok. Agora em pé. Vamos colocar os pés a dois palmos de distância. Com inspiração, vamos elevar os calcanhares e os braços ao mesmo tempo. Estender bastante acima da cabeça. E vamos sustentar essa posição por pelo menos 10 segundos. Mantendo os pulmões cheios. Precisando expirar, desfaça, descendo gradativamente as mãos e os calcanhares. Continuando com os pés na mesma posição, vamos fazer um exercício de retenção com os pulmões cheios. Inspire elevando os braços na altura dos ombros. Feche as mãos em punho. E estenda e flexione os braços com bastante força e vigor. Vamos fazer o máximo possível de repetições. Eu acredito que após esses exercícios, já aquecemos bem o corpo para começar as posições. Mas agora vamos às retrações abdominais, que também são excelentes exercícios para preparar o nosso corpo. Flexione os joelhos, apoie as mãos sobre as coxas, expire totalmente, esvazie bem os pulmões e puxe o abdômen bem para dentro e para cima, afastando bem as costelas. Mantenha enquanto puder ficar sem respirar e precisando inspirar, desfaça a posição. Ali eu já estava sentindo um pouco de calor e também para te mostrar uma variação das retrações abdominais, que são as retrações abdominais dinâmicas. Primeiro eu estou demonstrando mais uma vez como que as costelas se afastam durante o exercício. A posição é a mesma, a diferença é que você vai soltar o ar, puxar o abdômen bem para dentro e relaxa. Bem para dentro e solta, para dentro e solta, sem respirar. Mantenha fazendo essas movimentações enquanto conseguir ficar com os pulmões vazios. Vamos precisando inspirar, desfaça durante os intervalos. Procure respirar bastante, oxigenar bem o corpo, recuperar o fôlego. E em seguida, vamos para mais um ciclo. Novamente, flexionando as pernas, apoiando as mãos sobre as coxas. Solte todo o ar, puxando o abdômen bem para dentro e soltando. Para dentro e soltando. Aos poucos, você vai aumentando o número de repetições. Depois você me fala quantas repetições consegue fazer. Ok, finalizando agora as retrações. Una os pés, as pernas estendidas. Coloque as mãos em pronam mudra, unindo a palma da mão. Uma a outra e ambas a frente do peito. E feche os olhos, para aprimorar o senso de equilíbrio. Em seguida, vamos colocar o calcanhar da perna. O calcanhar do pé direito, a frente encostando no dedão do pé esquerdo. Fazendo aí uma posição de equilíbrio. E se você tiver facilidade, feche os olhos. Que aí o desafio fica maior. Se precisar, abra os olhos. E agora vamos compensar a posição. A perna que estava na frente, vai para trás. Finalizando aí a permanência nessa posição. Vamos agora com a perna direita flexionada. O quadril do lado direito vai se deslocar. E a perna esquerda vai ficar elevada atrás e flexionada. Como se você estivesse fazendo um 4. A perna que ficou de base vai ficar bem flexionada. Fazendo bastante força aí na musculatura das coxas. Os quadril jogados para o lado. E a postura da coluna bem ereta. E vamos permanecer. Força! Procure a cada dia aumentar um pouco mais a sua permanência. Se você conseguir seguir a do vídeo, maravilha! Em seguida, vamos compensar a posição. Perna esquerda agora. Flexione bem o joelho. A perna direita fica elevada e flexionada atrás. E no vídeo aí eu mostro uma possível variação da posição dos braços. Flexione bem a perna base. Mantenha a postura ereta. E respire. Muito bem! Só mais um pouquinho. Pode sorrir. Vamos lá! Finalizando agora. Vamos fazer uma lateroflexão com os pés unidos. Inspire elevando a mão esquerda acima da cabeça. E expire flexionando o corpo lateralmente. A mão direita quase toca ali na perna direita. Não jogue o peso do corpo em cima dessa mão que ficou abaixada. Procure respirar naturalmente. E ao expirar, você dá o máximo na posição. E com inspiração, retorne. Fazendo para o outro lado. Inspire elevando o braço direito. E ao expirar, vamos flexionar lateralmente. Realizando o Chandraasana. Chandra, que significa lua. Ao expirar, dê o seu máximo na posição. E com inspiração, vamos retornando. Movimentos para cima são feitos com inspiração. E para baixo, com expiração. Agora, eu vou ficar de costas para demonstrar esse alongamento dos ombros e tríceps. Com um dos braços, você vai colocar as costas da mão na sua dorsal. E com a outra mão, você vai segurar e engatar uma mão na outra. Fazendo essa posição. Que é o Gomukasana. Um excelente alongamento de ombros e tríceps. Se você não conseguir encostar as mãos, não tem problema. Vá tentando fazer o alongamento dos ombros. E agora, em seguida, vamos compensar. Lembrando aí dessa nossa regra geral de compensação. Tudo o que fazemos para um lado, fazemos para o outro. Evitando assim, que o nosso corpo fique mais desigual. Afinal, se reparar, temos bastante diferenças entre um lado e o outro do corpo. Vamos desfazendo agora a posição. Muito bem. Afastando bem as pernas, cerca de cinco palmos entre os pés paralelos. Inspire elevando os braços até a altura dos ombros. E ao expirar, flexione o tronco à frente. Tocando com a mão esquerda, o tornozelo direito. A mão direita, descansa as costas. Permaneça alongando e descansando. Fazendo o corpo se acostumar com a posição inicialmente. Após o corpo se acostumar melhor com a posição, vamos tentar evoluir na mesma. Ao soltar o ar, vamos procurar aproximar a nossa testa do joelho. A mão que estava descansando nas costas, fica elevada, realizando uma torção. Inspire elevando o tronco. E expire fazendo para o outro lado. Agora, a mão direita, se aproxima da perna esquerda. E o braço esquerdo descansa as costas. Procure não forçar muito o corpo nos momentos iniciais da posição. Para que assim que o corpo se acostume, você consiga evoluir e dar o seu máximo no exercício. A mão que estava as costas, vamos elevar. Realizando uma torção. E buscando aproximar aí a nossa testa do joelho. Vamos lá. Agora, inspire elevando o tronco. Até a metade do caminho. E vamos permanecer aí. Fortalecendo a musculatura das costas. Olhando bem para frente. Mantendo o nosso peito bem aberto. Os braços na altura dos ombros. Respire. Faça inspirações profundas. Nasais. Com a movimentação abdominal. Ok. Eleve o corpo. Mantendo os pés na mesma distância. Vamos com expiração. Ou seja, ao soltar o ar. Vamos flexionar para trás. Deslizando as mãos. Na parte de trás das coxas. Realizando uma retroflexão. Mantenha enquanto puder ficar sem respirar. E ao inspirar. Retorne. Com os pés a dois palmos de distância. Vamos ao rastinassana. O tronco embalança dinamicamente. E os braços relaxados. Embalançam também. Permaneça nesse exercício. Soltando a musculatura dos ombros. Dos braços. Do trapézio. E agora mais uma vez. Afastando os pés. A cerca de cinco palmos de distância. Vamos virar o pé esquerdo a quarenta e cinco graus. As mãos na altura dos ombros. Flexione a perna esquerda. E vamos tocar com a mão esquerda no solo. Ao lado do pé esquerdo. Nessa posição estamos trabalhando flexibilidade. Força. Torção. Equilíbrio. Concentração. Uma série de exercícios em um só. Claro. Não se esqueça de respirar. Vamos lá. Muito bem. Agora vamos nos virar em direção à perna flexionada. Elevando os braços. E tocando com os dedos dos pés. Da perna estendida atrás. No solo. Ganhando bastante força aí na musculatura das coxas. E flexibilidade ao mesmo tempo. Ok. Agora vamos compensar. Esse exercício é o Trikonasana. Procure direcionar o seu olhar para a mão que ficou elevada. Verifique se os pés estão na mesma linha. Se o peito está direcionado à frente. Respire. Agora vamos à posição seguinte. Que é virando o nosso tronco. A perna que está flexionada. E tocando com os dedos dos pés. Da perna que ficou estendida. Força. Toque com as mãos no solo à frente. Passe a perna que estava flexionada para trás. Alongando bastante a parte de trás das pernas. Colocando os quadris bem lá para o alto. Descansando um pouquinho. E agora volte com os quadris. Formando um bloco com o corpo rígido. Passando ao Tiatus Padasana. Uma posição de força. No qual devemos nos superar a cada dia. Permanecendo um pouco mais. Olhe para frente. Não deixe os quadris caírem muito. Muito bem. Toque com os joelhos no solo. Sente-se por cima dos calcanhares. Faça inspirações profundas. Aproveite esse intervalo. Vamos nos sentar no solo. Com a perna esquerda flexionada. A direita estendida. Vamos colocar as mãos em Trimurtimudra. Formando um triângulo. Com os polegares e indicadores. Inspira elevando os braços do solo até a verticalidade. Virando a perna que está estendida. E ao expirar. Flexione com o seu tronco à frente. Não force a musculatura das costas. Aos poucos o corpo vai se adaptando à posição. Você vai conseguindo tombar mais à frente. Procure manter a respiração nasal. Profunda. Consciente. E aos poucos você vai se aproximando. Procurando tocar com ambas as mãos os dedos dos pés. E aproximando a testa dos joelhos. Se você já conseguir encostar a testa nos joelhos. O próximo passo é encostar o tórax no joelho. Vamos com calma. Ao expirar. Procure avançar na posição. Alongando toda a extensão. Aí da musculatura das costas. Da perna que ficou estendida. Concentre-se na musculatura do seu corpo que está sendo exigida nesse momento. Agora com inspiração retorne. E vamos compensar o jhanu-sirshasana. 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 Janu-sirshasana é a posição física firme e confortável. Eleve os braços com inspiração. E ao expirar. Vamos flexionar a frente. Em direção a perna que está estendida. Este exercício. Além de ser um excelente alongamento. Exerce uma compressão saudável. Nos órgãos abdominais. O que contribui bastante. Para reduzir a dilatação dos mesmos. Nesta posição. Estamos reduzindo as tensões. E beneficiando a coluna. Agora com expiração. Procure dar o seu máximo na posição. Tocando com ambas as mãos. A ponta dos dedos. Do pé. A perna estendida. Aproximando a testa do joelho. Ou o peito. Muito bem. Com inspiração. Retorne. Vamos realizar a torção. Passe a perna direita por sobre a esquerda. Com a perna flexionada. E a planta do pé no chão. A mão direita vai às costas. Com o braço estendido. E o braço esquerdo fica entre a coxa elevada. E o peito. Expire. Realizando o máximo da torção. E mantenha enquanto puder ficar sem ar. Precisando inspirar. Vamos desfazer a torção. E compensar. Agora passando a perna esquerda por cima da direita. O braço esquerdo vai lá atrás. E o braço direito. Formando uma alavanca entre a coxa elevada e o peito. Vamos torcer. Expirando. E permanecer na torção. Enquanto pudermos ficar sem ar. Precisando inspirar. Desfaça o Matsyendrasana. Sarasana. Coloque as mãos ao lado das coxas. E vamos elevar a perna. Ambas as pernas flexionadas. Se você conseguir estender as duas. Maravilha. Se não. Vamos estender uma. E depois a outra. E se possível. Permaneça com elas estendidas. Fortalecendo bastante a musculatura do abdômen. E das coxas. Muito bem. O próximo exercício. Vamos colocar os joelhos no solo. Os pés. Encostam uns nos outros. Porém os joelhos ficam afastados. Vamos tocar com cada mão. Um dos calcanhares. E ao expirar. Vamos jogar bem os quadris para frente. E tombar a cabeça para trás. Mantenha a respiração leve durante a permanência nesse exercício. E precisando desfazer. Inspire. E traga novamente o tronco. A verticalidade. E então vamos nos preparar para o kakassana. Com as mãos na largura dos ombros. Opa! Me adiantei um pouco. Vamos fazer o seguinte. Vamos tombar o tronco para trás. Alongando a musculatura das coxas. Toque inicialmente as mãos no solo. Se possível os cotovelos. E melhor ainda. Se conseguir tocar com as costas no solo. Alongando bastante a musculatura das coxas. Esse alongamento vai ajudar bastante. A melhorarmos a nossa execução da técnica anterior. Agora sim. Vamos retornando dessa posição de alongamento. Tocando com as mãos no solo à frente. As mãos na largura dos ombros. Iniciamos agachados. Vamos posicionar os joelhos acima dos cotovelos. E vamos tentando tirar um pé do chão. Depois troca. Coloca um e tira o outro. Para aprender onde que fica o peso do corpo. Para depois tirarmos os dois pés do chão. Realizando essa técnica muscular. De força nos braços. Também exige nosso equilíbrio. E claro, bastante concentração. Vamos lá. Lá tentando tirar um pé. Depois o outro. Muito bem. Agora, vamos nos deitar no solo. Abraçar bem os joelhos. Descansando aí um pouco as costas no solo. Agora, toque com as plantas dos pés no solo. Com os joelhos flexionados. Os pés ficam bem próximos dos glúteos. E inspire, elevando ao máximo os quadris. Fortalecendo bastante a musculatura das costas, dos glúteos e das pernas. Em seguida, vamos colocar as mãos ao lado da cabeça. Com a ponta dos dedos voltados para os ombros. Vamos elevar o corpo nos braços. E inicialmente, apoiar o peso do corpo, do tronco, no alto da cabeça. Ganhando força aí na musculatura também do pescoço. E em seguida, eleve o corpo nos braços. Fazendo essa retroflexão. Ganhando bastante força nos braços, nas costas. Retorne, primeiro tocando o alto da cabeça no solo. Depois, novamente as costas. E se necessário, abrace novamente os joelhos. Pode balançar de um lado para o outro, massageando as costas no solo. E vamos para as invertidas. Invertidas sobre os ombros. Que é o Viparita Karani. Viparita significa invertido. E Karani é o corpo. Corpo invertido. Essa posição que traz inúmeros benefícios. Entre eles, faz reduzir a pressão dos vasos que exercemos nos vasos das pernas. Afinal, boa parte do dia ficamos ou em pé ou sentados. Então, quando ficamos invertidos, aliviamos bastante essa pressão. E também, bombeamos bastante sangue e oxigênio à parte superior do corpo. Alimentando, assim, de oxigênio e sangue o nosso cérebro. O que ajuda bastante a nos manter mais atentos, mais acordados, mais lúcidos. Vamos retornando das invertidas, fazendo aí a compensação dela com os pés unidos, as pernas estendidas. Inspire, elevando o tronco e apoiando o alto da cabeça no solo. Ardha Matsyasana. Em seguida, vamos ao nosso exercício de descontração. Coloque as mãos com as palmas voltadas para cima. Coloque-se na posição mais confortável que possa encontrar. Daqui por diante, procure não se movimentar mais. Comece relaxando o corpo todo de uma só vez. Como se estivesse se derretendo no solo. Solte seus músculos, os nervos. Relaxe. Descanse. Em seguida, faça mais uma inspiração profunda e descontraia ao expirar. Vamos imaginar que uma névoa branca muito suave penetra agradavelmente pelas plantas dos pés. Soltando e descontraindo a pele, músculos e nervos superficiais, músculos e nervos profundos, tendões e ossos até a medula. Soltando, relaxando, abandonando os pés, as pernas, joelhos, coxas, quadris. Agora também, os músculos da pélvis, do abdômen, do tórax, relaxando as costas, os ombros, braços, antebraços, mãos e dedos. Agora, principalmente, o pescoço, relaxando a carótida e a jugular, laringe e faringe. e a cabeça. Soltando e descontraindo maxilares, face, língua, os lábios, agora também os olhos, sobrancelhas, a testa sem rugas, couro cabeludo, e as orelhas. Aprenda a fazer isso sozinha, sempre que quiser. agora, sinta-se leve, como se flutuasse no ar. Permaneça lúcida e acordada, ouvindo tudo o que eu disser, para filtrar e assimilar apenas aquilo que você quiser. Nesse ponto, o relaxamento é tão profundo, que será muito normal, caso você nem sinta mais o corpo. Deixe o corpo todo solto, descontraído, abandonado, descansado. Sua consciência se aquieta por completo e suas emoções encontram a paz mais absoluta. Mentalize seus objetivos na vida e aquilo que você mais deseja obter, no seu corpo, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida afetiva e familiar. E esteja certa de que desde a primeira prática e depois sempre mais, você obterá rápida e exatamente aquilo que veio buscar. Nessa fase, todas as virtudes e qualidades que um ser humano deve cultivar são exacerbadas e, inversamente, os hábitos menos aconselháveis passam a ser eliminados. desfrute intensamente desses momentos agradáveis de descontração. Sinta a força, confiança e amor em seu coração. A próxima vez que você realizar esse exercício será muito mais fácil, profundo e agradável. Comece, então, a se preparar para o retorno. ouvindo melhor os sons em torno ouvindo melhor a minha voz. Ao retornar desse exercício, você estará se sentindo mais leve, cheia de energia, com muita vitalidade. comece a movimentar os dedos das mãos, dos pés. Faça uma inspiração profunda, espreguice, boceje e sorria. A parte mais importante do término desse exercício de relaxamento foi o sorriso. Agora vá se sentando, sem esforço, com a ajuda das mãos e vamos a um breve exercício de meditação. Sente-se com as pernas cruzadas, as costas eretas, as mãos sobre os joelhos, com os dedos polegar e indicador unidos, com as palmas para cima se for dia ou para baixo se for noite. Mantenha o semblante descontraído e concentre-se inicialmente na sua respiração. agora vamos tocar as palmas das mãos uma à outra e ambas à frente do peito. Nesse momento, mentalize que seu coração ganha uma luminosidade dourada. junto com essa luminosidade você sente gratidão. Gratidão por você estar aprendendo a cuidar de si mesma, da sua saúde. Gratidão pelo espaço que você tem para poder realizar os exercícios. gratidão ao instrutor ao mestre do instrutor por lhe repassar os ensinamentos e gratidão à sua vida. Vamos finalizar esse exercício cumprimentando-nos espero que tenha gostado um abraço e até a próxima prática. e até a próxima